As exigências e desafios de uma história em constante mudança. Terceiro, a paz é fruto do amor. Expressão de uma real fraternidade entre nós, homens e mulheres. Fraternidade que quer dizer convivência, que quer dizer tolerância, que quer dizer hospitalidade. Para nós cristãos, trazida pelo próprio Cristo, o príncipe da paz. Que recolhia, que acolhia, que convivia com todos, nas margens do mar da Galileia. Ou em Cafarnaum, periferia do mundo. Ele que reconciliou a humanidade toda e fez de nós, segundo a fé cristã, uma grande e única família. Família humana, comunidade de paz. Mas, meus amigos e minhas amigas, a primeira forma de comunhão entre as pessoas é a que o amor suscita entre um homem e uma mulher, decididos a unir-se estavelmente para construírem juntos uma família. Entretanto, os povos da terra também são chamados a instaurar entre si relações de solidariedade, relações de colaboração, como convém em membros de uma única família humana. Os homens constituem, homens e mulheres, constituem todos uma só comunidade. Todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro género humano. Tenta bem todos um só fim útil, Deus. Sendo assim, uma grande família humana, esta família precisa de uma casa, de um ambiente, à sua medida, onde crescer as próprias relações. No caso da família humana, essa casa é a terra. Nossa casa é comum, o ambiente que Deus Criador nos deu, para que habitássemos com criatividade e com responsabilidade. Devemos cuidar do ambiente. Este foi confiado ao homem e à mulher, para que o guarde e cumpri-lhe com liberdade responsável, tendo sempre como critério orientador bem de todos. Obviamente, o ser humano tem um primário de valor sobre toda a criação. Respeitar o ambiente não significa considerar a natureza material ou animal mais importante do que o homem e a mulher. Quer dizer, antes, não a considerar egoisticamente, a completa disposição dos próprios interesses. Porque as gerações futuras também têm o direito de se beneficiar da criação, exprimindo nela a mesma liberdade responsável que reivindicamos para nós. Nem se hão de esquecer os pobres, em muitos casos excluídos do destino universal dos bens da criação. Atualmente, a humanidade tem pelo futuro equilíbrio ecológico. Será bom que as avaliações a este respeito se façam com prudência no diálogo entre peritos e cientistas, sem acelerações ideológicas para conclusões apressadas e, sobretudo, pondo-se conjuntamente de acordo sobre um modelo de progresso sustentável que garanta o bem-estar em todos no respeito ao equilíbrio ecológico. Se a tutela do ambiente comporta os seus custos, estes custos devem ser distribuídos com justiça, tendo em conta a disparidade de desenvolvimento de vários países e a solidariedade com as futuras gerações. Prudência não significa deixar de assumir as próprias responsabilidades e adiar as decisões. Significa antes assumir o empenho de decidir juntos, depois de ter ponderado responsavelmente, qual o caminho a percorrer. com o objetivo de reforçar aquela aliança entre ser humano e ambiente, que deve ser espelho do amor criador de Deus, de quem provimos e para quem estamos a caminho. A tal propósito é fundamental sentir a terra como nossa casa, sentir a terra como nossa casa comum e escolher, para uma gestão da mesma ao serviço de todos, a estrada do diálogo em vez de decisões unilaterais. Podem se aumentar, se for necessário, os lugares institucionais, a nível internacional, para se enfrentar conjuntamente o governo desta nossa casa. Mas o que mais conta é fazer amadurecer nas consciências de todos nós a convicção da necessidade de colaborar responsavelmente. Os problemas que se desenham no horizonte são complexos. O tempo escasseia. Para fazer frente de maneira eficaz a esta situação, é preciso agir e como um acordo. Um âmbito onde seria particularmente necessário intensificar o diálogo entre as nações, é o da gestão dos recursos energéticos do planeta. E a tal respeito, uma dupla urgência premia sobre os países tecnicamente avançados, tecnologicamente avançados. É preciso, por um lado, rever os elevados níveis de consumo devido ao modelo atual de progresso e, por outro, providenciar adequados investimentos para a diferenciação das fontes de energia e o melhoramento de sua utilização. Os países emergentes sentem carência de energia, mas, às vezes, esta carência é remediada, prejudicando os países pobres, que, pela insuficiência das suas infraestruturas, nomeadamente tecnológicas, se veem obrigados a vender ao desbarato os recursos energéticos do seu poder. Às vezes, a sua própria liberdade política é posta em discussão por formas de protetorato ou, em todo caso, de condicionamentos que resultam claramente humilhantes. A paz, meus caros amigos e amigas, não se acha. A paz se constrói. O cristão é um arquífice da paz.